Olá amigos, sejam todos bem-vindos aqui direto do canal ao vivo Estou mostrando o Clip Clap, já estou com um total de 9 dólares e 38 cento O pessoal está comentando que o app não está pagando pelo Paypal, ok pessoal? Somente pela recarga de celular, já vi alguns vídeos, pessoal, os amigos meus comentam Que pela recarga de celular está conseguindo, o Paypal está com algum problema, alguma manutenção Então já tenho 9 dólares e 38 cento, quase 10 dólares, lembrando que o saque mínimo aqui é 15 dólares Ou seja, a recarga, você pode estar fazendo a recarga aqui, você clica nessa opção E vai escolher o país, inserir o número e sacar via recarga pré-paga E você vai estar enviando uma recarga de celular para o seu celular Olha que legal essa opção a mais aqui no Clip Clap Clip Clap, o Clip Clap tem vários jogos para que você possa estar brincando É o Coin Cat, também Aquarium, o Brick Breakers, o Battle Brookings Também as raspadinhas E aqui as opções da recompensa, onde você tem recompensa diária Vamos ver se eu tenho bãozinho para abrir, não, já abri todos os bãozinhos E também, você pode estar começando muito bem o Clip Clap inserindo o meu código de convite Que é o Clip Código 5745750829 Quer começar muito bem? Está aí o código 5745750829 Lembrando que não é obrigatório estar utilizando esse código Mas está aí disponível para quem quiser estar utilizando Aqui você assiste vídeos, você tem joguinhos Aqui você tem essa outra opção aqui Essa opção de ver mais vídeos, reivindicar Que você vai assistindo o vídeo E vai tendo a premiação desejada É com as super promoções, é lá Essa aqui é mais uma opção, ok pessoal? É o nível seguinte Obtenha o baú do tesouro Você pode Redem Você entra em Redem Na opção Redem O baú do tesouro em seu Clip Código Pode pôr até 24 horas após o registro O meu Clip Código Novamente está aqui embaixo É o 5745750829 E eu vou convidando os amigos Meu nível já é o 4 Eu já tenho 5 amigos que entraram no meu código Não é obrigatório Mas é uma opção a mais que você tem O Resgatar é aqui em cima, pessoal Você clica em Resgatar E aqui você está digitando aquele código que eu falei Que é o 54 Estou com a memorizante de cabeça 54, não 5745750829 O joguinho que é super bacana Eu vou clicar aqui no Coin Cat Para que vocês possam estar vendo Vamos ver aqui Está carregando Para que vocês possam estar conhecendo o Coin Cat Que é o jogo do gatinho Na qual você tem que juntar os gatinhos Para estar formando um gatinho mais poderoso E quando ele formar um gato super poderoso Você faz a venda dele Podendo ganhar até dinheirinho Com exclusividade ao vivo Está um pouquinho lento aqui na internet Pessoal, não repare não A minha internet está um pouquinho lenta Mas está carregando Está em bom andamento Vou tentar mostrar para vocês aqui Se eu não conseguir Eu vou estar voltando E vou estar ligando novamente Vamos lá Coin Cat Coin Cat Gato do Dinheiro Gato do Dinheiro Gato do Dinheiro Tem essa opção do baúzinho aqui embaixo Aqui pessoal Que você vai clicando E vai estar ganhando Ela quer assistir vídeo Aí você pode clicar em assistir vídeo Para aumentar a potência Você vai estar clicando a moedinha aqui Olha que legal Vai clicando Aí ó Agora daqui 5 minutos ele tem mais E os gatinhos vão trabalhando Por nós Olha que beleza Aqui tem essa outra opção Que eu já cliquei nela Já hoje Então esse é o jogo do gatinho Também tem um joguinho do aquário Que é o do peixinho É muito bom Muito interessante Na qual você tem que alimentar diariamente Os peixinhos Com as comidinhas Aqui eu tenho um baúzinho Aqui eu vou clicar nela Ela tem 36 comidinhas para peixe Eu vou clicar em alimentar Estou clicando pessoal Olha lá E os peixinhos Vai estar comendo O alimentozinho Que bonitinho Ela vai estar soltando As moedinhas As bolinhas Que eu vou estar juntando Com as moedas Eu vou juntando Os clip Os clip código Os clip moeda E com o outro Eu vou juntando Aí eu vou clicar agora Nessa aqui ó Eu vou juntando lá Para não estar comprando Mais peixinho Mais roupinha Para outros bonequinhos Mas Enfeitar o meu aquário Você pode ver Que está bem cheinho Aqui na opção Dos amiguinhos Eu vou estar visitando Aqui a Alice Vou visitar a Alice E vou estar tentando Alimentar os peixinhos dela Alimentei Os peixinhos dela Vai lá com meus alimentozinhos Vamos ver se vai soltar Algum premiozinho Não Tem vez que solta Tem vez que solta Mas não pessoal Então está aí O joguinho Do peixinho Também tem esse joguinho Aqui pessoal O Blick Blaker Blick Blaker Parece que é isso mesmo Que fala O pronunciamento Blick Blaker Vamos estar mostrando Para vocês aqui Como começa Vamos começar o joguinho Olha o joguinho Da bolinha E nesse joguinho Aqui é bom pessoal Você vai estar jogando E o que vai acontecer Olha lá Você joga a bolinha A bolinha vai acertar E você não pode deixar A bolinha chegar Lá em cima E as bolinhas Vão estar clicando Atenção pessoal Joga a bolinha Deixa a bolinha Cricar E tem a numeração Nela Você pode ver Que ela tem Que ter as pancadinhas Ela tem Quadradinha Tem triângulo Que pede Quatro pancadas Esse aqui tem um E você tem que acertar Ele Ó E eu já tenho Quatro bolinhas Disponível Para dar O tiro Na tiradeira Olha que legal Mais uma bolinha Aqui embaixo Vou tentar capturar Ela Vai aumentar Lá em cima Agora tem uma bolinha A mais Se cair nesse buraco Aqui do meio O que que acontece Pessoal A bolinha Volta Olha que legal Ela volta E volta Para Tentar Estar Ajudando Ajudando A acertar Os bonequinhos Ó Se quiser Mais 10 bolinhas Olha lá Eu clico Na que a bolinha 10 Eu tenho que ver Um anúncio Pessoal Mas não vou clicar No anúncio Agora nesse momento Para não dar Direitos autorais Aqui no vídeo Ok pessoal Tomem muito cuidado Vocês que tem Canal no Youtube E não querem Que dá direitos autorais Então não pode Estar clicando No anúncio Naquela propaganda Quando estiver gravando Para o Youtube É porque eu estou gravando Aí ó Máquina do tempo grande Você quer ver o vídeo Então clicar não Mas quando eu não estou Gravando para o Youtube Quando eu gravo Para a turma Aí eu vejo Os anúncios todos Pessoal Eu vejo Porque é muito interessante Você aprende muito Com os anúncios E ao mesmo tempo Fortalece No joguinho Estou indo bem Né pessoal Se eu for jogar Se eu for jogar aqui Vou ficar até De noite Até de noite Agora de manhã cedo Vou ficar até de noite Então está aí pessoal Vamos estar voltando aqui Porque senão o vídeo Vai ficar muito extenso E o último aqui O joguinho Dos bloquinhos Better blockers Better blockers Better blockers Better blockers Better blockers Tem várias opções Como vocês podem ver aqui Do better box A batalha dos blocos Vamos começar aqui A Ivano está jogando Online Com o representante Lá da Itália Agora Pablo Pablo parece que é esse mesmo É os bloquinhos Pessoal Aí você tem que juntar Assim Muito bom Muito divertido E o detalhe Que O bloquinho aqui Você vai ter que Colocar eles Sempre No quadradinho Ó Meu amigo Não pontua Nenhum pontinho Eu também Como vocês podem ver Eu não fiz Nenhum ponto Mas estamos Batalhando Para estar conseguindo As primeiras pontuações E o tempo Vai caindo Como vocês estão vendo O tempo vai caindo E quem preencher O quadradinho Vai ganhando As pontuações Ó Já pontuei lá Pessoal Que beleza Já comecei bem Então Ó Mais uma pontuaçãozinha Bacana Bacana Demais Demais Vamos estar fechando Aqui para cima Aqui Mais um pouquinho Para cá E o bom Que é uma brincadeira Que distrai É tipo uma Terapia Ocupacional Esse joguinho Olha que legal Olha que legal Pessoal É uma terapia Que pode estar brincando Geralmente Olha lá O bonequinho Como vocês podem ver Meu amigo Que estava participando Da Itália Ele já Ou desistiu Ou perdeu Ou não soube jogar O joguinho Mas ele não Está na atividade Mais Ou seja Se eu desistir Do jogo Agora Deixar o tempo Terminar Eu estarei ganhando O jogo Porque Eu já fiz 92 pontos E como vocês Podem ver Ele Não pontuou Nada Quem faz A pontuação Maior Estará ganhando Estará ganhando Sim No campeonatinho Nessa brincadeira Aqui Online Olha que legal Acertei mais Um ali E o jogo Lá vai bem Né pessoal A minha jogada Como vocês Estão Observando Olha só Que legal Vamos lá Na nossa Brincadeira De momento Lá vai bem Mas parece que Agora estou perdendo Pessoal Vamos ver Se as peças Vão estar me ajudando Muita atenção Aqui pessoal Nessas Etapas Finais A etapa Complementar O joguinho É assim Um joguinho Bom Que você vai jogando É interativo Você diverte Você distrai Bem E vai indo Você vai ganhando Eu estou com 260 pontos Eu já podia ter parado Há muito tempo Pessoal Mas como o jogo É um joguinho Viciante Gostoso E bom de jogar Pessoal Eu vou estar jogando O joguinho Para que vocês Possam estar vendo Como ele é muito bom Aí que legal Abraço a todos Que estão nos acompanhando Ao vivo Muito obrigado Pela excelente Audiência Aqui ao vivo Lembrando Que estamos Com a programação Também na rádio Você que gosta De ouvir rádio Você pode Estar ouvindo Nós pelo site FM104.net Você pode Estar ouvindo Nossa programação Nós fazemos Uma brincadeira Lá E o horário Do nosso programa É de segunda a sexta Das onze À meia-noite É um programa De descontração Com informação Do futebol Trazemos notícias Locais Também do estado Do Brasil E do mundo Também trazemos As loterias ao vivo E Estou aproveitando Para fazer a divulgação Aqui do nosso trabalho Então na rádio Pessoal Que vocês Que amam Gostam de ouvir Uma rádio Você pode Estar ouvindo Nossa programação Pela internet Às vezes Vocês não tem A rádio local Mas pode Estar participando Agora não tem Opção mais do jogo Agora eu vou perder Aí vocês podem Ouvir pelo site FM104.net Digite no Google FM104.net Estará Curtindo a nossa Programação Todos os dias Às onze Da noite Às onze Às meia-noite Às vezes Eu participo Com a turma Nos grupos Eu falo Das onze À meia-noite 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 Está aí o jogo Congratulation Conseguimos Está ganhando Pessoal O tempo expirou Mas a vitória Trouxe pontuação Para nós Está vendo que legal Estamos com 536 pontos Aqui tem ranking Aqui tem a taça Olha lá Eu estou Na posição De número 100 Para baixo Vamos ver a taça aqui Eu estou Na posição Bem ruim Mas você Às vezes Com a sua Habilidade Você pode Estar chegando Na posição Bem mais Melhor Que eu E aqui Mais embaixo As raspadinhas Que você pode Estar Brincando Com a raspadinha Aqui Mais embaixo A roleta Olha Já tem uma roleta Disponível Pessoal Como é bom Vamos ver Que roleta É essa É o Magspin Que temos Sempre sorteio Aqui Os valores De 100 5 100 10 100 30 100 50 100 200 1 1 3 Dóomas 5 DóENNIS Essa Rotação Aqui É em 7 Dias Você pode Ver Que a próxima Rotação Será Em 4 Dias 17 Hora Em 50 Segundos Vamos ao Lookspin Que já Tem Uma Proporção Aqui Disponível Para nós O Lookspin É um giro Da sorte Grátis Em cada 5 Hora Então Vamos Está Clicando Aqui Qual Premiação Que você Acho Que você Está Ganhando Hein um dólar ou estarei ganhando cinquenta clip-clap cem clip-clap um baúzinho ou um baúzinho azul ou um baúzinho laranja qual será minha premiação? então será ao vivo aqui, estarei clicando para que vocês todos possam ver lá vai, um, dois, três e façam as apostas lá vai está girando olha só, olha só, está rodando vai rodando, vai rodando você recebe cem moedinhas de giro da sorte, olha o giro da sorte pessoal, que legal ganhei então, se você quiser mais, clique aqui nesse baúzinho aqui você vai ver um pequeno anúncio e estará ganhando mais olha o baúzinho chegando eu ganhei foi as moedas olha que legal, e a cada moedinha vou estar clicando para que vocês possam estar vendo a cada mil moedinhas você troca por um cent olha, um cent de dólar canadense é isso mesmo? que vale que tem um valor aí é, fazendo a transformação pelo câmbio do Brasil trocar pelo dinheiro olha, não troca não porque tem que ter mil e também essa opção aqui pessoal, compre mais dos baúzinhos na qual estou fazendo meu investimento você pode brincar de fazer investimento também que dá moedinha aí você pega as moedinhas e transforma no clip-clap um exemplo na primeira opção lá o Black Crescent Fund eu investi seis mil moedinhas clip-clap e num prazo de trinta dias estarei recebendo quinze mil moedas quinze menos seis estarei ganhando nove mil moedas essas nove mil moedas troca-troca de novecento olha que legal novecento daqui trinta dias estarei garantindo nessa outra segunda opção você pode ver aqui quatro mil moedinhas investidas depois de vinte e quatro horas estarei ganhando quatro mil quatrocentos na terceira opção Gold Stone Fund seis mil moedas investidas e depois de quinze dias quatorze dias estarei ganhando dez mil oitocentas moedas e a última opção aqui o Silver Stone Fund depois de sete dias investir quatro mil estarei ganhando seis mil e aquela opção que eu falei para vocês de vinte e quatro horas chama Vanguard Fund então tem essas opções também gostaram do vídeo? deixe o joinha se inscreva no canal comente com os amigos compartilhe com os amigos e deixe o seu comentário é o clipe é o sucesso do momento valeu até o próximo vídeo obrigado